Eu e a mãozinha da cajuíra, meu patrão, o bravo dos paredões, daquele jeito Eu e a mãozinha, o amor, o mito, a pele, eu tome o seu Eu briguei com a mulher e caí na farra, parei no portão dela, loucão de madrugada Calma aí amor, eu sei que tu tá brava, dá uma secada que a tua raiva fácil Eu e a mãozinha, o amor, o mito, a pele, eu tome o seu Foi só sentada com raiva, sentada com raiva, foi só sentada com raiva Eu e a mãozinha da cajuíra, meu patrão, o bravo dos paredões, daquele jeito Eu e a mãozinha da cajuíra, meu patrão, o bravo dos paredões, daquele jeito Eu e a mãozinha, o amor, o mito, a pele, eu tome o seu Eu briguei com a mulher e caí na farra, parei no portão dela, loucão de madrugada Calma aí amor, eu sei que tu tá brava, dá uma secada que a tua raiva fácil Eu e a mãozinha da cajuíra, meu patrão, o mito, a pele, eu tome o seu Eu e a mãozinha da cajuíra, meu patrão, o bravo dos paredões, daquele jeito Tava eu de madrugada, num antipulado, ele bateu no meu portão Pra nós dois, mas eu amassou, foi só sentada com raiva Sentada com raiva, foi só sentada com raiva Não, até vai batear É o Japãozinho da Cajuira, meu patrão O braço dos paredão, vai, a mão do bieta Daquele jeito